A saudade dela também, bater aquele papo delicioso, como é bom conversar com essa mulher. Tudo bom, Kátia? Feliz ano pra você, viu? 2017, muito próspero, muito cheio de luz. É, tá tudo em clima, né? Tá linda essa saia, aliás, viu? É, trazer boas energias aí pra todo mundo. Deixa o pessoal pegar o microfone pra você, que eu acho que o seu áudio tá um pouquinho baixo. Vai precisar? Vai precisar do mic aqui pra Kátia? Ô, Kátia, mas você tá lindíssima, mulher. Obrigada. Voltou seu áudio agora, tá tudo em clima. Voltou, todo mundo me ouvindo, perfeito. Todo mundo te ouvindo. Maravilhoso. Meu anjo, me conta, dá pra gente promover uma mudança real no nosso relacionamento se a gente não está satisfeita, sem esperar ou depender que a mudança venha de fora? Dá. Porque tem que vir realmente da gente, né? E aí eu tenho uma história muito linda, muito bacana, que é pra gente já começar o nosso 2017, assim, lembrando dessa historinha aí o ano todo. Que é uma história? Que é uma história sobre relacionamento. Dizia um conto bem antigo, numa aldeia, que a mulher, ela era casada já há bastante tempo, mas ela não queria mais estar casada, o relacionamento já estava bem conturbado, muitas brigas, só que naquela aldeia não podia separar de jeito nenhum. E ela não conseguia mais viver aí com o seu parceiro. E aí ela vai, então, no feiticeiro da aldeia e fala assim, feiticeiro, você tem que me ajudar. Por quê? Porque eu preciso dar um jeito de fazer com que o meu marido parta, mas ninguém pode desconfiar de mim. Eu queria que ele fosse dessa, porque não podia separar de jeito nenhum, na aldeia não podia. E aí o feiticeiro fala, não, então eu vou te ajudar. Vai lá, nas coisinhas dele, me traz um quilo de veneno. Entrega pra ela, fala, olha só, aqui tem um quilo de veneno, mas pra ninguém desconfiar de você, você vai ter que fazer o seguinte, é uma colherzinha de chá por dia, até acabar, e você tem que mudar totalmente o seu comportamento. Você tem que tratar ele bem, você vai ter que mudar as suas atitudes. Quando ele começar a brigar, você respira fundo, você não briga com ele, você seja carinhosa, atenciosa com ele. Então você tem que mudar pra que quando ele vier a falecer, ninguém desconfia, ela pode deixar então. E aí foi, passou um quilo de veneno, uma colherzinha de chá por dia, demora pra caramba, né? Não deixei no dia, né? Aí passou um mês, dois, três meses, quando faltava assim umas cem gramas de veneno pra acabar, ela começou a entrar em desespero. Por quê? Porque o marido havia mudado radicalmente. Estava uma pessoa melhor, um companheiro, tranquilo, fazia todas as vontades dela. E ela, gente, eu não quero que ele morra de jeito nenhum, porque agora sim ele virou o melhor companheiro do mundo, eu não posso perder ele. De jeito nenhum, vou voltar no feiticeiro. Voltou no feiticeiro, falou, feiticeiro, eu preciso de um antídoto, porque o veneno tá quase acabando e o meu companheiro tá maravilhoso, o que que eu faço? Eu preciso dele ir ao meu lado. O feiticeiro virou simplesmente e falou, pode ficar tranquila, porque o que eu te dei foi uma vitamina e não um veneno. O que fez com que o seu companheiro mudasse foram as suas atitudes. Foi a forma como você agiu com ele, né? Não foi a vitamina ou o veneno. É o nosso comportamento realmente que faz com que o outro mude. E por que será que é tão comum? Essa história é fantástica, gente. É linda, eu adoro essa história. É uma lição enorme de vida. E serve para qualquer tipo de relacionamento. Não é só marido e mulher, mas com filhos, no trabalho, em qualquer relação. Se você quiser que alguém mude, mude primeiro, né? Mude primeiramente. Mas por que é tão fácil a gente querer colocar a culpa no outro pela situação doente que a gente tá inserida, né? Porque é tão mais fácil corrigir o outro do que corrigir a gente. Corrigir a gente dá trabalho. Dói, incomoda, machuca. O outro não. Já começa muito difícil porque a gente precisa primeiro reconhecer que tá errando, né? O que é uma coisa extremamente difícil em muitos casos. E o orgulho, onde é que fica nisso tudo, não é? Então, apontar o defeito do outro é sempre muito mais fácil do que enxergar o nosso. E te digo mais, geralmente, os defeitos que a gente enxerga no outro são os nossos próprios defeitos. Mas é tão difícil da gente assumir isso que a gente prefere delegar ele pra outras pessoas do que realmente assumir que nós temos aquele defeito e ter que fazer algo pra mudar. Caraca, né? Você acha que as pessoas estão muito intolerantes, então, e querendo botar defeito demais no outro? Por isso que os relacionamentos não estão durando tanto quanto duravam antigamente? Não existe mais paciência dentro dos relacionamentos. As pessoas são impacientes. Com qualquer coisa na vida, nós somos uma geração extremamente imediatista, né? Não temos uma visão de futuro, como que a gente vai estar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, daqui a 20 anos. A medicina tem evoluído, nós temos vivido cada vez mais, a nossa pirâmide geográfica está realmente invertendo. A pirâmide brasileira já parece uma pirâmide europeia, onde nós temos mais pessoas idosas do que jovens, realmente. Então, a gente vive cada vez mais. Porém, a gente não está se preocupando com a qualidade das nossas relações. E é muito interessante saber que a gente pode fazer alguma coisa pra mudar um relacionamento. Porque, muitas vezes, aquele relacionamento tem jeito ainda, né? Não que uma pessoa tenha que ficar com a outra o resto da vida, né? Se o negócio não está legal, se existe incompatibilidade de gênios e de comportamento, etc. Mas tem muitos relacionamentos que poderiam ser salvos se tivesse essa compreensão que você está falando. Esses dias eu vi um meme muito bonitinho, que eu compartilhei geral, assim, porque achei ele muito fofo. O netinho sentado do lado da vovó, e o vovô estava sentado do lado, assim, ele perguntou, Nossa, vovó, como é que você consegue ficar casada? Como é que você conseguiu ficar casada há tanto tempo, fazendo bodas de ouro, 50 anos, aí, casada com o vovô? Ela falou assim, a vovó respondeu, Porque eu sou daquela época em que quando as coisas se quebravam, a gente consertava. Muito fofo, né, gente? E é uma grande lição esse meme. E hoje a gente está exatamente na época do que? Quebrou, troca! Descartável, mas isso com tudo. Com tudo. Quebrou a TV, a gente vai mandar arrumar ou comprar outra? Né? Tá com tudo. Celular, né? Um a cada 100 meses. E os relacionamentos estão se tornando da mesma forma. Então, nós temos que dedicar qualidade de tempo ali, assim, aos nossos relacionamentos também. É verdade. Vamos dar uma olhada na primeira pergunta que tem aqui pra você? Vamos ver. A Fátima, estou casada há 21 anos e brigo muito com meu marido. Fico tão irritada ao ponto de não saber se ainda gosto dele. O que devo fazer? Olha aí. Primeira coisa. Tá quase procurando feiteiro. A Fátima. Primeira coisa, né, Fátima, é parar de brigar. Como que eu faço isso? Respira fundo, raciocina e descobre qual é a origem dessa irritabilidade. Muitas vezes dentro do nosso relacionamento, a gente ou está nervosa, irritada, chateada por alguma coisa que aconteceu no passado ou por alguma coisa que vai acontecer no futuro. Que ele ainda não fez. Que ele ainda não fez e que a gente fica imaginando. Mas e sim, mas e sim, mas e sim, mas e sim. E, na verdade, quando você vai ver, naquele dia mesmo não aconteceu nada. Não tem nada de nada. E já começa aquela brigaiada toda. Ninguém não conseguiu nem falar olá, tudo bem? Como foi seu dia hoje? Não, já começa a brigar. Então, viver o dia de hoje, viver o momento presente. Eu digo que a coisa mais difícil que pode acontecer dentro de um relacionamento é o casal parar e conversar. É verdade. Se parar é muito mais fácil do que conversar. Vai cada um ver seus problemas no seu canto. Você xinga, briga, fala mal, vai você pro seu canto, o outro pro canto dele, tá tudo certo. Agora, parar e conversar exige muito altruísmo, mas resolve todos os problemas. E a gente cresce muito mais quando a gente faz isso. Porque eu imagino, tá? Se você termina um relacionamento por X motivo, que você provavelmente tem uma grande parcela de culpa, como a gente está falando agora, não só o outro. E aí você começa um relacionamento com outra pessoa, a chance de você carregar aquele problema que gerou a sua separação pro outro relacionamento também é muito grande. Você não evoluiu, não resolveu nada. Não evolui, não resolve. Então, existem realmente duas formas aqui que a gente já citou aqui hoje, da gente conseguir crescer dentro do relacionamento. Primeiro, o autoconhecimento. E segundo, a conversa, o diálogo. Porque não adianta também só eu crescer e o outro continua lá na dele. Mas como a gente viu na nossa história, quando a gente muda as nossas atitudes, geralmente o outro muda também. E por exemplo, a gente que é mãe, sabe disso? O que as crianças fazem? Elas espelham o nosso comportamento. Então, eu tenho um pequenininho de 5. De vez em quando eu vejo ele dando uma bronca no pequenininho de 1. Ah não, o seu bebê tá de 1, né? Ele vai falar, não, não passou tudo isso. Você tem o menorzinho de 1. Aí o de 5 dá uma bronca no de 1, eu olho pra ele e falo, Meu Deus, mas sou eu, todinha. Sou eu, o jeitinho que ele fala é o jeitinho que eu falo com ele. E isso faz com que o quê? Com que eu mude, porque eu não quero que ele repita este comportamento. Mas eu parei, analisei, identifiquei e me propus a mudar pra que ele mude também. Nos nossos relacionamentos é desse jeito. Mas aí também, claro, né, Rey? Você foi, fez de tudo, mudou, modificou, se autoconheceu, melhorou, progrediu. E o outro continua lá embaixo? Ah não, querida. Aí não tem muito o que fazer não, né? Vamos também dar uma viradinha de página. Aqui não precisa andar nesse caso, né? E a gente tem que crescer pra frente, pra cima. Vamos dar uma olhada na próxima pergunta, Patrícia. Meu marido sempre diz que sou ótima em apontar os defeitos dele, mas não consigo assumir os meus defeitos. Será que esse realmente é o meu problema? É, Patrícia, é o seu, é o meu, é o da humanidade inteira esse problema aí. Pode ficar tranquila, tamo juntas. Tamo juntas, todo mundo é desse jeito, mas é como a gente já falou aqui, assim, né? É parar, analisar e identificar. E eu repito, geralmente quando a gente identifica um defeito no outro, é porque aquilo é algo que a gente comete. Mas é muito mais fácil você acusar no outro do que na gente. Então, parar de acusação, né? Para de acusação e muda um pouquinho. Gente, não precisa mudar tudo de uma vez só, não. Muda uma pequena atitude por dia. Os bons hábitos, geralmente todos os hábitos já dizem em estudos aí pra gente, que eles levam 21 dias pra serem instaurados. Então, se você repete uma atividade diariamente por 21 dias, aquilo acaba se tornando um hábito na sua vida. Então, os primeiros 21 dias são bem difíceis, mas depois que se tornou um hábito, o cérebro ele cria um caminho mais rápido porque se torna mais fácil. E assim é, com as coisas positivas e com as coisas negativas. Então, se a gente só reclama, 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 virou um hábito. Então, vamos criar o hábito de parar de reclamar. Primeira atitude. Primeira atitude. Então, comece com um de cada vez. Não precisa querer mudar a humanidade hoje. Não. Resolve uma coisinha. Hoje eu não vou implicar. Amanhã eu não vou falar mal. Depois da manhã eu não vou não sei o quê. Uma por dia. E pode colocar o voo também, né? Vou me interessar mais por ele ou pelo que ele fez no dia, vamos conversar mais. Vou mandar uma mensagem pra ele ao longo do dia, como a gente fazia lá quando namorava 10, 15, 20 anos atrás. Quando foi a última vez que fez? Porque geralmente, depois de um tempo de relação, a mensagem é assim, traz pão, traz leite, faz isso, faz aquilo. Que hora você chega? Que hora você chega? Onde você está? Não, cadê as mensagens de carinho, de afeto, de demonstração? E aí você não responde, né? Você viu e não me respondeu, não fale. Vamos treinar a paciência. Vamos treinar a paciência. Ansiedade. Que loucura, né? Tá bom, obrigada, Patrícia. Mas fica tranquila que a gente está junto, Patrícia. Esse é o nosso problema, Patrícia, mas tem como resolver essa parte boa, né? Tem. Vamos lá pra próxima, então? A Ruth. Estou disposta a mudar e ser mais carinhosa pelo bem da minha relação, mas ele não deveria fazer o mesmo? Como eu faço para o meu marido entender que não é só obrigação minha salvar a nossa relação? Tá certinha, Ruth, né? A gente já falou sobre isso. Se você tenta, se você modifica e o outro não vem junto, realmente a gente tem que dar uma paradinha e até uma conversada mesmo e verbalizar. O que eu vejo que acontece demais nos relacionamentos é que o outro não tem obrigação de saber do que a gente gosta, né? Então, às vezes, e as pessoas, elas manifestam amor, afeto, carinho de formas diferentes. Não tem aquela pessoa, por exemplo, assim, a pessoa que gosta de cozinhar. Você fala, ah, eu vou te visitar hoje. Aí a pessoa passa o dia todo na cozinha, fazendo lanche, petisco, biscoito e se você vai e não come, ela não se sente ofendida, né? Então, essa é a maneira que ela tem de demonstrar afeto. Eu, por exemplo, eu gosto de demonstrar afeto presenteando as pessoas. Se eu dei um presente, significa que eu gosto, porque eu fui, eu parei, eu escolhi, eu identifiquei, eu comprei, eu pedi pra embrulhar, ou eu mesma embrulhei. Essa é a minha maneira. Aí, às vezes, você está numa relação onde um parceiro demonstra afeto de uma forma e o outro de outra forma, mas eles não conseguem identificar. Aí a mulher, por exemplo, ela manda mensagem o dia inteiro porque ela gosta, gostaria de receber mensagem. Não são mensagens de carinho, mas são mensagens de preocupação, como é que você está, te amo, qualquer coisa assim. Já o parceiro gosta o quê? De fazer coisas. Ele não tem paciência pra ficar mandando mensagem, mas se tem que, por exemplo, acontecer alguma coisa no carro, ele, não amor, pode deixar que eu vou levar o seu carro pra consertar. Ou, não amor, vou fazer isso pra te ajudar. Então, ele é mais de atitude, ela é mais de mensagem. Só que um não entende como o outro funciona. Aí, acaba ela falando, mas ele nunca me manda uma mensagem. Ah, mas ele não presta atenção em mim. Ah, mas ele não me... E aí, acaba tendo um desencontro no relacionamento. Então, entender isso é muito importante. E verbalizar. É falar, olha só, eu gosto que você me mande mensagens. Entendeu? De uma por dia, pelo menos. Pelo menos. Aí, verbaliza. Porque quando você verbaliza, você já está facilitando a vida do outro. Você está no caminho das pedras pra ele te agradar, né? Agora, no caso, a Ruth tem que tomar cuidado também com a ansiedade. Porque vamos supor que ela tenha tomado essa decisão de ser mais carinhosa há pouco tempo. E já está ansiosamente esperando uma mudança de comportamento nele também a curtíssimo prazo. Ela precisa também dar tempo ao tempo pras coisas se ajeitarem e ele ver o quanto ela mudou, o quanto ela está mais carinhosa pra também mudar o comportamento dele? Logicamente. A gente vai ficar junto, a gente já está junto dentro de uma relação há um certo tempo. Então, quando chega nessa parte de querer resgatar realmente, de mudar, de identificar, a gente tem que ter um tempo. Foi como eu falei, a gente não muda do dia pra noite. Então, aproveitando que o ano está começando, essa coisa de vamos colocar metas novas aí pra atingi-las, coloque sim como uma meta ser mais afetuosa e perceber o afeto do outro dentro dessa relação. Mas tem que ter paciência até pro outro perceber que a gente mudou. E mudou mesmo de verdade? Ou está fazendo só por obrigação? Porque quando a gente muda mesmo de verdade, a gente faz aquilo de uma forma muito natural. Mas primeiro começa de uma forma racional. Por isso, precisa prestar atenção nisso também. Precisa e todo mundo tem o seu tempo. Umas pessoas são mais rápidas, outras demoram um pouquinho mais. O outro está demorando muito, dá umas cutucadas. Falou, querido. Chacoalhãozinho, né? Eu estou sendo tão carinhosa com você. Seja carinhoso comigo. Eu também gosto. Eu também gosto. Às vezes o cara, oi, estava sendo carinhosa? Nem percebi. Está lá naquele mundo lunático. Então avisa, fala, faz bem. Conversar é bom sempre. Sempre. Obrigada, Ruth. A gente faz votos aí que o relacionamento seja salvo. Sempre. A Renata, sou casada há cinco anos e já sinto nossa relação desgastada. Gostaria de alguns exemplos práticos do que posso fazer para me transformar em uma pessoa melhor dentro do meu relacionamento. Primeira coisa, Renata, a gente não tem que, eu acredito que a gente não tem que se mudar somente por causa do relacionamento. Foi como eu falei, é autoconhecimento. Então a gente vai se mudar para ser melhor para nós mesmos. Você sendo uma companhia agradável de si mesmo, você se torna uma companhia agradável para as outras pessoas também. Então tem um exercício muito legal que eu gosto de ensinar, uma ferramenta que a gente traz do coach, que é o seguinte. Faz uma lixinha. Uma lixinha. Pega uma folhinha de papel aí, o ano está começando, é excelente para fazer esse exercício no começo do ano. Pega uma folhinha de papel, divide no meio a folha de papel e escreve ali o que você fazia cinco anos atrás nesse casamento e que você não faz hoje. E do outro lado você escreve as coisas boas, ok? Coisas boas que você fazia cinco anos atrás que não faz mais hoje. E do outro lado vai escrever as coisas irritantes, chatinhas, não tão legais assim que você faz hoje, mas que não fazia cinco anos atrás. Identificou quais são, aí você vai começar a praticar mais as coisas que fazia cinco anos atrás e deixar de fazer as que estava fazendo agora. Mas para isso tem que parar, sentar, lembrar, olha os álbuns de foto, realmente vai lá naquela caixinha, né? Que todo mundo guarda aquela caixinha de mensagem, de cartinha. Eu tenho cartinhas. Eu também. Eu chamo caixa do recuerdo. Então, eu tenho lá de quando o maridão mandava no começo do namoro, aí de vez em quando... Até e-mail impresso, né? Porque na época que eu comecei a namorar, já não se escrevia mais cartas. Não, eu tenho cartinhas. Tinha que brilhinha e-mail, gente. Dá print, deixa salvo ali assim, né? Mas faz uma caixinha, de vez em quando você esquece uma lá no lugar onde ele vai, por exemplo, tá na cama. Aí, antes de dormir, você deixa uma lá e fala, olha, querido, o que eu achei hoje que você escreveu para mim há cinco anos atrás. Para a pessoa lembrar, nossa, é mesmo, eu fazia isso daí. Porque às vezes a pessoa esquece, gente. Às vezes ela não se reconhece mais, né? Entra naquela rotina louca ali, assim. Então, vamos lembrar, fazer esse exercíciozinho aí, viu, Renata? É uma excelente dica para a gente começar o ano, ó, renovando o nosso ano de energia boa. Vamos tentar consertar antes de mais nada, né? Sempre vale a pena, mesmo porque é um relacionamento, pode ter, sei lá, três, cinco, dez, vinte anos. Sempre tem uma longa história e, normalmente, muito bonita para ser contada, né? Que vale a pena ser resgatada. Mas, como você falou, tentou, mudou, não deu certo, a pessoa não acompanhou, não evoluiu. Vamos ser feliz sozinha. Paciência. Vou agradecer demais, mais esse papo, que é sempre muito legal te encontrar. Obrigada, minha linda. Muito obrigada. Que é fisioterapeuta especialista em sexualidade. Vou deixar aqui também o site, que eu adoro esse nome, mulheresbemresolvidas.com.br. Lá no site tem o caminho das pedras. Todinho. Mulheresbemresolvidas.com.br. Um excelente fim de semana para você. Para você também, minha linda. A gente vê mais esse mês, né? Um ano maravilhoso para você e eu volto, com certeza. Tá bem, obrigada. Obrigada, minha dona. Até. Tchau.